Você pode acreditar que eu vim de algum lugar Que não tinha liberdade pra me expressar Pode acreditar que eu vim de algum lugar Que não tinha liberdade pra me expressar Tudo que eu tinha era meu violão A natureza e o mar cantando na paz de Jah Tudo que eu tinha era meu violão A natureza e o mar cantando na paz de Jah É, a vida não é fácil Como uma canção ela vem com os compassos É, a vida não é fácil Como uma canção ela vem com os compassos Pega a visão, sinta essa vibe Sente o poder da natureza no seu coração Pega a visão, sinta essa vibe Sente o poder da natureza no seu coração Vai, vamos subir pela cabeça A onda mais insana Não há ninguém que esqueça Veja o céu mais colorido Bota na cabeça que tudo que é verde é mais bonito Oh Jah, pegue na minha mão Me leve pra bem longe mesmo sendo tudo a ilusão Oh Jah, pegue na minha mão Me leve pra bem longe mesmo sendo Você pode acreditar que eu vim de algum lugar Que não tinha liberdade pra me expressar Pode acreditar que eu vim de algum lugar Que não tinha liberdade pra me expressar Tudo que eu tinha era meu violão A natureza e o mar cantando na paz de Jah Tudo que eu tinha era meu violão A natureza e o mar cantando na paz de Jah Na paz de Jah Na paz de Jah Na paz de Jah Como uma canção ela vem com alguns compassos Oh 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 Sente o poder da natureza no seu coração Pega, pega, pega Sinta essa vibe Sente o poder da natureza no seu coração Vai, vamos subir pela cabeça A onda mais insana Não há ninguém que esqueça Veja o céu mais colorido Bota na cabeça que tudo que é verde é mais bonito Oh Jah, pegue na minha mão Me leve pra bem longe mesmo sendo uma ilusão Oh Jah, pegue na minha mão Pegue na minha mão Você pode acreditar que eu vim de algum lugar Que não tinha liberdade pra me expressar Você pode acreditar Você pode acreditar